Não é possível que o Supremo Tribunal Federal nem o Poder Judiciário passem agora a dizer de que maneira os parlamentares devem votar, se eles devem alterar ou não o texto de uma proposta qualquer. E isso ainda é mais grave pelo fato de que o Senado ainda iria votar. O Senado poderia, por exemplo, restabelecer o texto original ou fazer outras mudanças que não desfigurassem o projeto como aconteceu lá na Câmara. Então, eu acredito que nós estamos vivendo tempos muito confusos, muito difíceis e que vão agravando a crise institucional entre os poderes. A Constituição é clara, o regimento do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado também são claros quando dizem que uma matéria, inclusive aquelas que são de iniciativa popular, elas podem sofrer emendas, sofrer alterações, podem ser mudadas. Se não, qual é o papel do legislador? Então, é preciso que haja um entendimento entre o legislativo, o judiciário, o executivo, para que essas ingerências não venham a acontecer e não venham a quebrar a independência e a harmonia entre os poderes.